O SeikioPost está pouco mais de um mês no ar, e graças a você, internauta, nosso portal já é um sucesso. Por isso, queremos te agradecer pelo prestígio ao nosso trabalho e por compartilhar os nossos ideais. Para você ter uma ideia, o SeikioPost alcançou mais de 20 mil usuários e 70 mil visualizações. O mais legal é que somos acessados em todos os cantos do Brasil e do mundo, em países como Japão, Estados Unidos, Portugal, Rússia e Reino Unido. A você que vem acompanhando o SeikioPost, gostaríamos de dizer muito obrigado. E vem muito mais por aí, viu? Continue nos seguindo em nossas redes sociais e espalhando essa ideia. O SeikioPost é um portal em que todos podem compartilhar ideais e ideias, e buscar boas referências que vão inspirar a criação de uma vida mais plena e feliz. E que essa felicidade seja sustentável, ou melhor, que a cada dia você possa cultivar hábitos positivos, capazes de manter sua alegria e energia positiva.